E a sua mudança é o Estado União, informamos, quando vai serviço do Ministério de Negócios e Transcrição na Cooperação União, na linha ministerial CIRCELU, no esforço de Timor-Leste, também vai a ASEAN. Ministro de Negócios e Transcrição na Cooperação, Adeliziza Magno Ateten, processo de adesão à ASEAN, Láudia Glóis, também a aspecto política, lá os dedos para o Presidente da República, mas bem, vamos primeiro-ministro no Presidente do Parlamento Nacional, que o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, pronto apoia a área política, que acelera a adesão Timor-Leste, ASEAN. Eu soube-me, eu soube-me, eu soube-me, a mudança da liderança do Vietnã, e eu soube-me, portanto, eu soube-me, e eu soube-me, e eu soube-me, que favorece os processos para a adesão na União, portanto, eu soube-me, portanto, a foatização, os processos para a preparação técnica, portanto, agora, eles precisam, mas, então, em si, o esforço político, muito grande, eu soube-me, com o senhor presidente, eu soube-me, com o senhor primeiro-ministro, com o senhor presidente do Parlamento, para se fazer ação, Então, a gente vai fazer o esforço muito e a área política para acelerar a adesão para esse membro ASEAN. Além de não, a delizismo se acrescenta e a loronghita no alvo em dezembro de Nangé, se a última conferência virtual com o papel da economia não. Também esforço agora, mas a política pode acelerar o Timor-Leste na adesão para ASEAN. Lolita Cabral, Tito Liviu, Giamen.